Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje no nosso jogo Motortown eu vou mostrar para vocês as configurações que eu uso no meu caminhão guincho, para mim conseguir resgatar qualquer tipo de veículo. É isso aí. Eu vou mostrar parte por parte aqui das configurações, tá? Por quê? Porque tem resgates que são bem difíceis de fazer e precisam de uma configuração boa, tá? Então vamos começar. Chassique é a parte de motor, tá? Eu uso primeiro o radiador, não preciso mais do que isso. A injeção, injeção longa, tá? Motor último nível, tá? Não é barato esse motor, já vou avisando, é um motor caro, beleza? Mas ele vale muito a pena, ele dá muita potência nas rodas. O último turbo, a transmissão normal de 6 marchas, não precisa mais do que isso. Relação de transmissão, eu vou alongar ela, tá? Tinha esquecido de alongar ela, vou botar ela na 4.11. Beleza? LSD, o último, que é o pacote de hebreagem de 1.5 vias LSD, tá? Que é pra corrida, é esse aqui que vocês precisam colocar. Beleza? Nessa nova atualização que teve, agora tem o parâmetro dos freios, tá? Que aumentam a potência dos freios. Coloquem o 200, tá? Porque, por exemplo, se vocês forem pegar resgate de ônibus, é muito difícil frear um resgate desses, né? O ônibus vem atrás nos empurrando e o nosso caminhão guinche, ele passa reto. Isso aconteceu num vídeo passado meu aí, eu passei reto e não tava nem resgatando ônibus. Eu tava resgatando o caminhão bitoneira que é mais leve, tá? Barra estabilizadora, eu não coloquei, tá? Mas é bom colocar. Eu vou colocar ela agora, a última. Tá instalado já a de trás. Mola de suspensão. A de 200 já tá ótimo pros 4 pneus. Pode se expandir, tá nos 4. Amortecedor de suspensão, 200 também. Altura. Pessoal, erguem o carro ao máximo. Subam ele o máximo que der, ou seja, 10 centímetros. Por quê? Pra não ficarem atolados. Espaçador. Eu botei de 40 milímetros, já serve. Kit angular, eu não vou colocar porque não precisa. Pneu. O único que tem. Agora, o interessante, as rodas. Deixa eu botar na roda traseira. Eu tô usando a SRT. Por que SRT? Por causa da largura. Observem bem a largura da roda lá. Vocês estão vendo que ela tá bem larga? Se eu botar na outra, diminui a largura, que diminui o contato com o chão, que dificulta ainda mais a passagem por terrenos acidentados, esburacados. Diminui a tração do veículo também. Então, botem o SRT. Aerodinâmica não tem o que mexer. ETC guincho. Por quê? Pra aguentar 3 mil quilos, precisa pra puxar os ônibus. Se eles tiverem, virar de ponta cabeça. Beleza? Essa é a configuração de melhor pra fazer os resgates. Fechou? Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou mostrar pra vocês um resgate pesado. Um resgate difícil de ser feito. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá. Beleza, pessoal. Achei o ônibus, então, pra demonstrar como é que ficou o nosso guincho. Demorei pra achar esse cara aqui. E pra piorar a situação, ele ainda tá de cabeça pra baixo. Então, assim, é algo bem difícil de fazer. Valor que isso aqui vai render? Não sei ao certo. É muito duvidoso, como eu falei pra vocês, o valor que isso aqui pode render pra nós. Vamos lá. Vamos começar, então. Porque isso aqui vai ser bronca. Pelo menos eu acho que vai ser, né? Vou pegar o gancho. Ixi, não consigo nem subir nele. Ui, subi. Tá, eu vou botar aqui, ó. Beleza? Vamos pegar... Pegar o nosso controlador. Ah, é. Deixa eu dar uma abastecida no... Aí. Reabastecer. Ops. Não é pra eu ter feito isso. Vamos reabastecer de novo. Porque eu sei que eu tava com pouco combustível. Então, eu demorei pra achar isso aqui. Então, não foi muito fácil. Vamos ver se eu consigo arrastar ele usando o nosso... Não, ó. Ele é pesado, ó. Tá vendo que o nosso guinche tá sendo arrastado? Ele é pesadão. Então, a única maneira que tem é a gente jogar esse cara lá embaixo. Nossa, ele é muito pesado. Olha isso. Ele é muito pesado. Mas eu vou arrancar esse cara daqui. Eu tenho um motor pra isso. Ó. Ó, ó, ó. Vai. Vamos lá que nós vamos desvirar. Ai, 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 ai. Virou de novo. É. Ninguém disse que ia ser fácil. Vamos de novo. É, pesado, pesado, hein. Bem pesado. Não é fácil. Vamos lá. Vamos puxar de novo. Ele vai vir. Eu tenho meu guincho preparado pra esse tipo de coisa. Vamos lá. Aí, 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 aí. Tá. Né? Nosso guincho virou, mas esse não é problema. A gente consegue desvirar ele. Vamos cortar o cabo. Pegar aqui de novo. Vamos prender ele mais ou menos aqui, ó. Aí, a gente pega o controlador e puxa. É, ali onde ele tá, eu acho que ele não vai desvirar. Então, vamos fazer diferente. Vamos botar mais à frente. Vamos botar aqui na árvore, ó. O único ruim disso é que tem que ficar vindo e pegando o controlador o tempo todo. Isso é desnecessário. Pronto. Nosso brinquedo tá firme e forte de novo. Agora, pra tamanha potência que a gente tem, é simples, né? A gente bota ele no reboque aqui e vai embora. Porque a gente tem muita força nas rodas. Bom, vocês viram? Ele não tava se mexendo. Foi só pegar o embalo, deu um puxãozão forte nele ali que ele já veio. Então, assim, motor agora, a gente tem. A gente tem motor pra fazer isso aqui. Prende ele aí. Pronto. Olha como ergue a suspensão, ó. Tá vendo? Vamos dar um printzinho aqui, que isso aqui tá bonito. Olha como fica erguido a suspensão, ó. É. Subida legal de suspensão, hein. Hehehe. Tá louco. Vamos dar mais um print. Isso aí. E agora? Vamos meter o pé daqui. Largar em terceiro. Com cautela, porque... O buzão aqui vira fácil. É preciso pisar muito. Pegar as lombadas aqui já não afeta mais o nosso guincho, né? Suspensão tá erguida, motor tá forte, turbo tá forte. Ele tá preparado. Pra aguentar a pressão. Pronto. Chegamos na estrada. Vocês têm noção do tamanho da força do guincho, ó. Olha a velocidade que eu tô andando com... Puxando um ônibus. Ah, ele tem freio, tá? A gente, a mesma quantidade que acelera, a gente consegue frear. Quer ver? Iiiiih! Hahaha! Viu? A gente tem freio. A gente só não conseguiu frear mais porque, né? O trocinho aqui tá alto. Mas isso faz parte, né? Cuidado pra não capotar ele. Tamo diminuindo de pouco aqui. Fazer a curva. Podia ter ido reto lá. Sou muito burro. Ah, não. É ali, ó. Beleza. Vamos lá. Então, vamos ver o valor que deu. Não foi difícil. O nosso guincho tá muito preparado pra isso. Agora, vamos descobrir o valor que isso aqui vai nos dar. E parou. 4.940. É. Não foi o que eu esperava. Achei que ia dar um valor bem mais alto que isso. Mas tudo bem. Faz parte do jogo, né? Alguns dão outro valor. Outros dão um valor mais alto, mais baixo. E assim vai. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não se esqueçam, pessoal. Deixem o like. E se inscrevam no canal. Beleza? Valeu. E até a próxima. E aí